Música Oferecimento Grupo Rana, qualidade em tudo que faz O Centro de Referência de Assistência Social Severina Celestino no bairro do Morro foi arrombado por criminosos na manhã de ontem. De acordo com a coordenadora do CRAS, Ana Cássia Guedes, além de danificar a estrutura física do prédio, os ladrões levaram objetos, alimentos e produtos de limpeza. O local está sem vigilante, o que facilitou o roubo. Nem mesmo as balinhas que seriam distribuídas durante uma festa em comemoração ao Dia das Crianças escaparam da ação criminosa. Percebemos de imediato essa janela aqui que estava danificada. Em seguida a gente foi procurando ver o que realmente estava mais fora do lugar. Então percebemos outra janela aberta, o suporte da TV que eles tentaram tirar. A feira estava tudo bagunçado, portas de almoxarifado danificadas, da sala de serviço e convivência danificada, coordenação. Todos os objetos de dentro dos armários estavam no chão. As balas que seriam para a festa do Dia das Crianças, sexta-feira, foram levadas todas. Então assim, bastante carne que tinha dentro da geladeira, liquidificador, microciste, panelas, bacias, baldes. A Guarda Civil Municipal fez os primeiros levantamentos e encaminhou o caso à polícia. O boletim de ocorrência foi registrado aqui na Delegacia da Polícia Civil de Patos. O caso será investigado na tentativa de identificar os autores. As portas e janelas danificadas serão trocadas e grades de ferro vão reforçar a segurança do local a partir de agora. Para substituir as portas de alumínio, que são frágeis, são bonitas, mas são frágeis, por portas de ferro e grades de ferro para todas as portas e janelas do equipamento. O Grupo HANA oferece a melhor solução em portões automáticos, mármores, granitos, vidros e esquadrias de alumínio e inox. Faça já o seu orçamento. Televendas 3421-3163. Grupo HANA. Qualidade em tudo o que faz.